Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo E dê o like, que o like de vocês ajuda bastante o canal a crescer Então vamos nessa Ah, eu já andei bastante e não encontrei, não consegui encontrar nenhum animal que eu possa estar caçando Cara, um animal nutritivo e saboroso para manter as minhas massas musculares, meu esforço físico Porque eu tenho que estar bastante forte para enfrentar os predadores que existem nesse mundo Cara, sempre vai aparecer um animal bem mais forte do que eu E eu tenho que estar preparado para poder enfrentá-lo Porque neste mundo a gente nunca fica em absoluta harmonia Sempre é guerra e mais guerras E sempre a gente acaba entrando em territórios de inimigos E aí sim podemos entrar em perigo Porque ele pode ser um predador maior E eu tenho que estar com bastante energia para poder correr ou enfrentá-lo Cara, não posso estar dando bobeira Tenho que me alimentar bastante do bom e do melhor Não só de qualquer carninha Porque qualquer carne, qualquer animal eu posso estar encontrando por aqui Tem essas gentaves, eu podia estar caçando ela Mas eu não vou caçar gentaves não Quero caçar um animal bastante nutritivo e saboroso para mim Vou comer do bom e do melhor Quero ter uma vida saudável Longe de... Carnes muito gordurosas Quero estar bem nutrido Agora eu vou seguir meu caminho aqui Nossa, como é que nessa parte do deserto não tem nenhum bicho Nossa, como é que eu não quero caçar qualquer um Caçar um bicho bem nutritivo Olha, lá o lugar tem umas aves do terror Epa, aves Epa, aves O que você quer aqui? Bora, sai fora Sai fora Sai fora Bora, você não vai encontrar nada Nada com nada aqui Você não vai encontrar nada Aqui Bora, saindo daqui Ah, vocês querem me enfrentar? Duas aves do terror, não é? Então bora ver Bora ver quem é que vai ganhar da outra Vai com o seu Cadê o outro? Ah, tá aqui Ah, vocês não vão conseguir Tá pensando o que? Já vai a um lanchinho Para poder Ah lá A carninha de aves do terror É muito saborosa e nutritiva também Mas eu não queria Carnes de aves do terror Quero caçar outro animal Um Carnotauro Ou até um Tiranossauro Rex Mas é muito difícil Não Tiranossauro Rex Não é bom eu estar enfrentando Não Eu posso até estar enfrentando Mas eu não posso deixar Eles me atacarem Cara Eu não posso ficar dando bobeira Porque só uma mordida Do Tiranossauro Rex É muito forte Pesa até Até toneladas, cara A mordida do Tiranossauro É muito forte É uma das mordidas Mais fortes Dos dinossauros Que existem Então por isso Tomar bastante cuidado Com esse carnívoro Porque o Tiranossauro Não é um carnívoro comum Ele é um carnívoro, né? Mas só que ele é um carnívoro Muito forte E não é qualquer um Que pode estar enfrentando Um Tiranossauro Rex Então Eu não vou ficar dando bobeira Para eles E para aves do terror Eu não quero Não Eu vou correr aqui Porque eu não quero enfrentar Essas aves do terror Não quero carninha de aves do terror Já comi ali atrás Já estou bem assaciado Dessas carnes de aves do terror Já enjoei Já de tanta carne de aves do terror Vou caçar outra coisa Um carnívoro Está muito bom para mim Então é isso mesmo Vou atrás de um carnívoro O primeiro carnívoro nutritivo Que eu veia por aí Eu vou estar caçando Vou bolar no plano Para poder caçá-lo Nossa, cadê os animais daqui? Só tem aves do terror por aqui? Eu acho que as aves do terror Dominaram esse território Mas eu acho que não Foram os corruptos Que acabaram com esse planeta Cara, tem poucos animais mesmo Poucos, poucos Pouquíssimos animais Os corruptos conseguiram Acabar com todos os animais Mas de pouco a pouco Nós vamos se procriando E logo, logo também Futuramente Eu vou ter uma esposinha Eu vou ter uns filhotinhos E é isso mesmo Eu vou caçar Um canotauro Pelo menos Mas depois eu ia atrás De Uma fêmea Para poder casar Nossa, olha Um casal de tatuas Que está lutando Com aqueles animais ali Nossa, ali Ali tem o canotauro Ah não Mas tem dois canotauros Não dá para mim Enfrentar dois canotauros Olha Um casal de titanobuas Deixa elas aí Não quero enfrentá-las Porque também não quero Carne de titanobuas Quero um canotauro Já está bem Já está Muito bom para mim Agora Eu vou atrás desse canotauro Tenho que achar um canotauro Sozinho Porque um canotauro Acompanhado É muito difícil Para poder caçar Olha Tem um canotauro ali Está treitando Com os animais aqui Isso vai Como é que o urubu Está conseguindo eliminar O canotauro Epa Sai daqui Sai daqui Toma Seu canotauro Toma Toma Epa Nossa O canotauro conseguiu Eliminar o urubu Agora sim Sai daqui Sozinho De sábios Vocês não aguentam Comigo Isso Vou eliminar logo vocês Para vocês não pegar Não pegar a carne De canotauro Não 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 pega Nossa A gentavis pegou Não 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 A gentavis pegou A carne de canotauro Nossa A gentavis Você roubou minha carne Toma com o seu Toma aqui Toma aqui Vem cá Vem cá Sra gentavis Agora você vai pagar Por tudo que fez Você roubou Uma carne Do predador Bem esperto Que sou eu Mas você foi muito mais esperto Não foi? Aproveitou que eu estava Tretando Os dentes de sábios E foi Pegar A carcaça Do canotauro Mas você vai pagar Você Vai pagar com sua vida Toma com o seu Toma Venha Ah Nossa Os dentes de sábios São muito chatos mesmo São muito chatos Nossa Como é que eles Querem Atacar um Luta rápido Nossa A gentavis Acabou Nossa E aí Pai Escorpião Fique bem longe de mim Que você não vai conseguir Nada com nada Comigo Nossa Vem cá Vem Sra gentavis Você só fica voando Não é? Você só fica voando Mas é em cima mesmo Que eu vou te pegar Venha Venha Toma com o seu Ah Vou tirar logo Escorpião Da minha lista Bora Escorpião Sai daqui Isso Já eliminei o escorpião Agora falta você Sra gentavis Vem cá Vem cá Vem Ah Já está Nossa Já chegou até Serpente aqui Vou deixar Sra gentavis quieta Vou seguir meu caminho Porque senão Vai aparecer Muitos animais Para poder tretar E eu não quero Estar perdendo tempo Epa Ixi Quase O serpente Acertava A mordida em mim Ali Cara E aí já estava Um veneno Enorme em mim Eu ia Eu ia ter que ficar Umas duas horas Descansando E Curtindo o dor Do veneno Porque ia ser Muito difícil Seguir o caminho Com muito veneno No corpo Porque a titanoboa Algumas Tem muitos venenos Cara Depende De quantas mordidas Elas Injetarem Olha Tem o dente de sábio Ali Vou passar aqui Bem com calma Deixa o dente de sábio Ali Porque eu não quero Estar perdendo tempo Nossa Isso Ainda bem que eu Ainda bem que eu sou O rei do pulo Eu posso estar Passando aqui Tranquilamente Finalmente Encontramos O alimento Fácil Agora Vamos almoçar Galera Os gilofossauros Finalmente Nosso grupo Encontrou Um alimento Muito bom E nutritivo Um filhote De triceratops Cadê seus pais Garoto Você está perdido Agora Você vai virar Almoço Só melhor Você não Resistir Porque senão Vai doer Muito mais Não Por favor Não faça isso Comigo Eu vim só dar Um rolê Aqui nessa parte E os meus pais Estão logo lá Lá atrás Eles Se eles souber Que vocês fizeram Alguma coisa Comigo Vocês vão pagar Caro por isso Por essa fruta Eles são Herbíferos Mas São muito Teritoriais E agressivos Se eles souber Que você fez Alguma coisa Comigo Que sou filhotinho Deles Eles Vão eliminar Todos vocês Até melhor Deixar eu Em pai Estou só aqui Brincando Nunca mais Vou fazer isso Eu não vim mais Pra cá Como se eu fosse Te obedecer É muito difícil A gente caçar Alguma coisa Para nós Porque nós Somos uns Carnívoros Muito pequenos E nós Queremos muito Caçar um Triceratops Mas só caçamos Em grupo E adulto É muito difícil Como achamos O filhotinho Uma comida fácil Vai ser muito Bom para a gente É bom que a gente Não precisa Lutar tanto E se ferir Pelo menos O alimento de hoje Nós já temos Que é você É e outra O seu pai Não vai ficar Sabendo nunca A gente Vai te eliminar E levar você Para um local seguro Para a gente Poder Se alimentar Com sua carcaça Pode ficar tranquilo Que depois da morte Não vai doer Mais nada Nossa Vocês são muito Malvados mesmo Como vai fazer isso Com apenas um bebezinho Vocês são muito Malvados mesmo Vocês ainda vão pagar Vai vir um canívor Muito mais forte Que vocês Para fazer vocês Pagar A vida Vai mandar Vai ensinar vocês A ser bonzinhos Ah tá Vai achando isso Nossa Será isso mesmo Que eu estou ouvindo Esse bebezinho Saiu de perto Dos seus pais Saiu do ninho Os pais deles Deve estar Muito louco Sem saber Onde ele foi Eu vou salvá-lo Agora Esses dilofosalos Não são nada Na minha presença Eu vou lá Agora mesmo Antes que aconteça Alguma tragédia Eu vou devolver Esse bebezinho Aos seus pais Mesmo sendo herbívoro E não sendo Nada Nada Aliado Com os carnívoros Como eu Mesmo assim É um bebezinho E eu tenho pena Tenho muita Piedade Tenho muita Pena mesmo Desses bebezinhos Em apuros Eu não vou deixar Se eu deixar Esses dilofosalos Eliminar Um bebezinho Desse Eu estou sendo Muito cruel E malvado Mas Eu vou agora mesmo Lá Salvá-lo Eu vou lá Vou lá agora mesmo Antes que aconteça Uma tragédia Esses dilofosalos Deixem os bebezinhos Em paz Senão vocês vão pagar Caro Com essa afronta Eu não gosto Nada Nada De vocês Tá Cercando Apenas um bebezinho Desse Porque vocês não vão Caçar Outro animal Que esteja adulto Pelo menos Vocês são muito Malvados mesmo Agora vocês vão pagar Se vocês fizerem Algum mal Algum arranhão A esse bebezinho Nossa galera Eu estou ouvindo agora Que esse mundo Ficou mais louco Do que nunca Está tudo embaraçado mesmo Como é que um carnívoro Ainda sendo Utahaptor Um dos carnívoros Mais perigosos Deste mundo Está fazendo aqui Querendo ajudar Um belfilhote De triceratops Que herbívoro Você tem o que haver Com esse bebezinho Seu ultra rápido Você não tem nada Para fazer aqui Deixa a gente Caçar o que nós quisermos Nós não está fazendo Nada contra você Agora tem meia volta E saia daqui E você acha que eu vou Calma bebezinho Não corra Não corra É corra Corra daí Não deixa a gente pegar Não deixa a gente pegar Não deixa a gente ferir Deixa Não deixa Isso Calma Eu vou salvar você Esses predadores Vocês não podem comigo Seus dilofossauros Vocês vão se dar muito mal Comigo Pera bebezinho Não se afaste Para você não estar Entrando no território De outros predadores Muito mais terríveis Do que esses Esses daqui ainda Não são tão Maus Porque ainda Eu cheguei aqui Para salvar você Mas se você estivesse Sozinho Você teria morrido Calma Bebezinho Está correndo lá Para cima Isso Cuidado Só cuidado Para você não deparar Com outro predador Ou um carnotauro Mesmo Será muito difícil Te salvar Se você Se deparar Com um carnotauro Ou então Continuar no Saru Rex Vai sair Sim Você está perdido Mas calma Nossa Esses dilofossauros Estão bem em grupo São muito fortes Devo admitir Calma Bebezinho Eu vou lá te salvar Eu vou te devolver Para sua família Venha Calma Calma Dilofossauros Venha 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 Vocês querem lutar Querem lutar Toma com o seu Toma de vocês Venha Venha Ah Vocês vão pagar Por tudo Que vai Que estão fazendo Toma com o seu Pico Filhotinho Falou Que um dia Vai aparecer Um carnívoro Que vai eliminar Todos vocês E sou eu Esse carnívor Agora toma Nossa Muitos cacacinhos Para mim Nossa Venha Calma Vocês são vocês É muito traiçoeiro Vem Agora vem você Manda a mão Não venha Toma com o seu Toma Toma aqui Toma Calma Você quer Pegar na traição Não é Mas não tem traição Certa Aqui Toma o seu Teve o que mereceu Agora vou ver o bebezinho Ei Cadê os seus pais Estão aonde Vou levar você Até eles Nossa Eu não entendo Meus pais falaram Tanto Dos utas hábitos Falaram desses carnívoros Que são muito perigosos E você está aqui Me ajudando Por que? Porque mesmo Sendo herbívoro Eu não gosto De ver um bebezinho Sendo eliminado Por uns carnívoros Cruéis Desse jeito Se fosse um adulto Ainda eu entenderia Porque é a vida Mas o bebezinho Assim Eu não gosto De ver Sendo humilhado Dessa maneira Agora vamos Vou te devolver A sua família Meu filhotinho Onde estava você? Estávamos preocupados Com você E o que está fazendo Com o Uta Rápido Por que você Subiu desse jeito? Você quer nos Santagear Uta Rápido Vamos Fala logo O que você quer Com o nosso bebezinho Calma 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 Eu salvei O seu bebezinho De um De um terrível Acontecimento Que teve Logo ali atrás Os dilofossalos Cercaram ele E queria eliminá-lo Para poder se alimentar E eu cheguei bem na hora E eu não gosto De ver isso Então salvei Esse bebezinho E trouxe aqui Para vocês Agora vou ter que Seguir o meu caminho Pelo menos Bebezinho Eu sei que está seguro Junto A vocês Ele me salvou Mãe papai Ele me salvou Nossa Nunca mais vou deixar você De bobeira Meu bebezinho Você é meu único filho Que temos aqui Nessa terra E obrigado mesmo Muito rápido Por ter ajudado Por ter salvado O nosso bebezinho Agora Você tem Nossa eterna gratidão Não há de que Agora vou seguir Meu caminho Porque tem muitas coisas A se fazer neste mundo Agora eu sei Que esse bebezinho Está seguro Bebezinho Tome cuidado Nunca mais faça isso Ok? Fique de perto dos seus pais Agora vou seguir Meu caminho Tchau Tá bom Muito obrigado Tá rápido Você ajudou bastante Você agora É meu amigo Tá bom Agora vou seguir Meu caminho Tchau Vocês agora Estão seguros Não deixam ele Mais Fugir de vocês Agora Valeu Fui Tenho que caçar Tenho que Nossa Quase esse bebezinho Foi morto Pelaqueles malvados Dos dilofossal Como eles podem fazer isso Com apenas um bebezinho Eu sei Que é uma caçada Mas tem muitos Outros animais Para eles caçarem Eles são muito malvados Mesmo Então é isso mesmo Celestia Espero ter gostado Dessa gameplay Se gostou Escreve A continuação Querem ver O que vai acontecer No próximo capítulo Se esse Luta rápido Vai achar Uma esposinha Para se casar Então até as próximas E foi Fui